Olha só, um buraco em frente a uma parada de ônibus na W3 Sul está causando problemas. A gente está vendo imagens dele aí. Fica bem na quadra 513. Atrapalha os motoristas que passam pelo local, já que eles precisam desviar e contar com a sorte para evitar acidentes. Olha só, a imagem agora está mostrando para a gente se localizar. Como uma maneira de tentar resolver os problemas, as pessoas colocaram sacos de lixo com areia. Mas ainda assim, não é a maneira correta de tapar o buraco, né? A Nova Cap foi informada da situação e respondeu que vai precisar colocar uma equipe no local. Vai usar equipamentos pesados para solucionar de vez esse problema.